Mais uma grande final da Superliga F7 agitou o domingo do dia 23 E como já é de praxe, não precisa nem falar É óbvio que teve golaço E dessa vez foi mais de um Mas até quem tava brigando pela artilharia tava focado no caneco Eu prefiro levar o título, mas se puder vir o título com a artilharia eu vou ficar muito feliz O título em jogo era o da primeira divisão E com a Arena Sportlink no Grajaú repleta de torcedores por todos os lados Além da narração ao vivo de Márcio Garcone E grandes destaques como Wesley, Wallace, Vitinho, Danilo e Hudson dentro de campo Tinha tudo pra ser um jogão Depois de serem campeões da segunda divisão no primeiro semestre em cima do Vasco Tabajara O Socria vinha em busca de mais um campeonato com a campanha Invicta E ainda contava com a ajuda de um dos maiores craques do Flamengo e seleção brasileira do Futebol 7 Eu acho que no mais final toda a campanha fica pra trás, é um jogo diferente, é um jogo único E se eles chegaram até aqui eles tem os méritos deles, né? A gente vai entrar sério determinado como os outros sete jogos E espero que dê tudo certo pra gente E mesmo com a campanha perfeita do Socria O atacante Danilo estava confiante e garantiu que o Audácia não ia ficar na retranca Tivemos numa campanha irregular Mas sabemos também que o nosso time tem uma qualidade muito elevada E decisão se resolve no dia Eu acredito que não tenha tanto favor o time que dentro de campo é sete contra sete Temos excelentes jogadores, sabemos da qualidade da equipe dele Mas a gente veio pra ser campeão A gente vai pra cima mesmo, respeitando o adversário Sabendo da qualidade do adversário Sabemos da superioridade dele alguns tantos Mas a gente não vai rebaixar a guarda não, vamos pra cima do adversário E eles foram o mesmo E apesar de uma partida equilibrada Pelo menos no primeiro tempo o Audácia foi superior E forçou o goleiro Zabulon Neto a fazer grandes defesas Além deles se destacaram pelo Socria o Meia Wallace Outro jogador que atua pelo Flamengo Realizando diversos desarmes e saindo pra jogar O camisa 6 Zé Roberto também estava apreciado nos desarmes E não faltava vontade E o Meia Wesley Responsável pela armação da maioria das jogadas da equipe Pelo Audácia o camisa 10 Jonatas estava bem à vontade em campo Participando bastante da partida Paulo Danilo também foi muito bem Ajudando tanto nos desarmes quanto no ataque E o camisa 22 Hudson Que era o artilheiro da equipe até ali Também se destacou com grandes lances E antes do jogo ele parecia nem se importar com os reforços da equipe adversária É, não vejo dificuldade nenhuma entre o time dos caras Só Cria, né? Tem sim 3, 4 jogadores bons Nosso time também tem Não vejo diferença Não tem nenhum Messi no futebol aqui No Fute 7 Eu creio que nosso time vai vencer Eu vou dar meu máximo E conseguir sair com a vitória e ser campeão E artilheiro do campeonato Se a bola entrar eu vou ficar muito feliz Pra ele a bola acabou não entrando Mas foi por muito pouco E a primeira chance ele teria logo no primeiro minuto Depois da tabela com Danilo No minuto seguinte ele começaria a jogada que Jonatas finalizou E aos 5 No lance de bola parada Zé Roberto dividiu e a bola sobrou pro artilheiro Vitinho empurrar pra gente 1 a 0 só Cria Mas não deu nem tempo pra comemorar E o Audácia chegaria ao empate no minuto seguinte Depois da pancada de Paulo Danilo O Audácia crescia no jogo E depois da jogada maravilhosa de Danilo aos 8 O camisa 9 tabelou com Jonatas pra finalizar com o perigo Aos 9 o Wallace daria mole na saída de bola E depois da boa tabela de Danilo e Hudson O camisa 11 se recuperou pra afastar o que seria a virada do Audácia E aquele velho ditado sempre bate a porta Quem não faz leva E com a liberdade que deram pra Wallace Não dava pra esperar outra coisa O laço Aos 14 o goleiro Neto operaria um milagre Danilo fez bem o pivô Pois Jonatas acertou um petardo que Neto foi buscar no ângulo Mais uma vez o Audácia levaria perigo de fora Agora com o China no minuto seguinte E ao 18 ele desarmaria pra iniciar o contra-ataque Que poderia ter resultado no empate Mas Danilo chutou em cima de Neto China pareceria bem mais uma vez fazendo a parede pra Jonatas aos 21 E o camisa 10 forçou o Neto a fazer mais uma grande defesa Só que meio minuto depois Por muito pouco Só queria não ampliar após a bola sobrar pra Wesley na esquerda Mas Jonatas se jogou pra tirar a bola que tinha endereço O camisa 7 teria mais uma chance Meio minuto depois de roubar a bola no ataque Mas a resposta veio com Sidney logo em seguida Aos 23 Danilo tentaria por duas vezes empatar a partida Mas o empate só viria quase aos 25 Quando o Woodson roubou a bola e achou o atacante livre Neto ainda defendeu Mas a bola bateu em Marajó no rebote E acabou morrendo no fundo do gol Dois minutos depois Quando todo mundo já se preparava pro intervalo Sidney achou um passe por baixo das pernas do marcador Deixando Wallace em boas condições e ele não desperdiçou Era a virada do Audácia E esse golzinho aí, ofereceu pra alguém? Pro time, pro grupo O time é família, é grupo Perdendo, ganhando, nós estamos juntos É um jogo complicado Sendo que o Audácia tem garra e vontade Nós voltamos aí pro segundo tempo aí Determinado a ter ganho esse título aí Pro bairro lá de São Cristóvão E estamos juntos aí, né? Vai ser uma grande atuação no segundo tempo E pra essa segunda etapa Ele não estava preocupado se o Sotria viria pra cima Vai ser a mesma determinação e garra Nós tivemos dentro do início do campeonato E se ele vier, a gente tá preparado Vamos sair daqui campeões E era exatamente essa a tática pro segundo tempo Agora a gente vai botar o time um pouco mais ofensivo Vai tirar o pivô Vai botar um... Eu vou entrar agora no lugar dele Vai ficar mais ofensivo Vamos cair pra cima Vamos tentar virar o jogo Uma coisa que ele e o Wallace não abriram mão de falar Foi da torcida E os dois queriam dedicar os gols Nossa família é unida pra caramba Quando tem final Todos os jogos do Sotria Nosso time, pô, torcida Chama a torcida Chama a torcida Pra quem vai esse gol? Ah é, pra rapaziada é Santa Mara A torcida que vem apoiando a gente aí É homenagem a eles A minha esposa tá ali Estou até lá com o Moreno Deu um beijo nela Não sei se vocês viram Deu um beijo nela É, qual o nome dela? Mariana Mariana O camisa 11 que marcou um golaço na primeira etapa Falou sobre o primeiro tempo E acreditava na vitória A gente deu uma caída Porque a gente tava com o jogo dominado A gente tava bem no jogo Ganhando de 2 a 1 Duas falhas praticamente bobas Nossa Os caras fizeram dois gols e viraram o jogo É complicado, sempre tá atrás Mas a gente é forte aí A União vai fazer a força A gente vai chegar pro segundo tempo aí E vai reverter esse plato aí E não demorou quase nada pra eles empatarem Foram 13 segundos pra ser mais exato Depois da saída de bola O Wesley recebeu de Marajó E fuzilou o gol de Maranhão Pra deixar tudo igual Se o primeiro tempo foi do Audácia O segundo que impressionou foi o Só Cria E Serginho bateu falta perigosa aos dois Aos três Jonas as deixaria com o China Pra bater com muito perigo No minuto seguinte Michael forçaria Maranhão A buscar lá no cantinho E aos cinco Serginho foi mais esperto Roubou a bola e botou Maranhão Pra fazer mais uma grande defesa Aos oito Só Cria apertou a marcação no meio campo E o Wesley roubou a bola pra Serginho Com muita tranquilidade Deixar o Woodson perdido na jogada E colocar Sem Chance pra Maranhão Era a virada do Só Cria Woodson poderia ter empatado em duas oportunidades Primeiro aos nove E depois aos dez Chegando a deixar o marcador no chão Aos quatorze teve muita discussão A respeito de uma bola que supostamente teria entrado Mas olhando pela câmera reversa Aos dezessete Serginho mais uma vez de falta Daria trabalho pra Maranhão Logo em seguida o Wallace fez linda jogada pela esquerda E bateu com muito perigo Aos dezoito O goleiro Neto mostrou muita segurança no chute de Sidney No minuto seguinte Neto acabou dando rebote E Marajó se jogou pra salvar o gol de Danilo Aos vinte e três Jonatas tentaria sem ângulo E na batida do escanteio A maior polêmica do jogo Jonatas chutaria quase do mesmo lugar E faria o gol do empate Mas o juizão anulou o gol Alegando uma falta no lance O que revoltou a equipe E a torcida do Audácia A jogada foi confusa Onde o camisa sete de Seu Acabou trombando nas costas de Serginho E até no replay é difícil de julgar o lance Mas é evidente que houve contato O gol foi invalidado E aos vinte e seis Por muito pouco Só cria num ato jogo de vez Após boa jogada de Wesley Do lance seguinte Júnior Batista tentaria um lindo voleio Aos vinte e sete Danilo faria sua última tentativa no jogo Era a última tentativa dele Porque aos vinte e oito Num passe mal feito por Sidney Vitinho roubou a bola O Wesley driblou o goleiro E fechou o caixão Só cria campeão da primeira divisão E a torcida invadiu o gramado E aqueles dois gols já tinham dono desde o início E tinha jogador até chamando nossa equipe de amuleto da sorte Ele que tem feito gols em jogos decisivos Estava muito feliz com o resultado Hoje não saiu o gol Mas é o que eu sempre digo O importante é a gente vencer sempre Graças a Deus Vencemos Fomos campeão E eu dedico esse título Para a minha família Para o meu filho Para a minha esposa É isso aí Meus filhos são tudo para mim Minha esposa Eu te amo amor Nessa torcida é demais A gente tem uma torcida estrigo Graças a Deus A gente tem uma equipe Uma torcida muito fiel Muito fiel E tem um motivo bem bacana De ter tanta criança nessa torcida E ele ainda aproveitou Para mandar um recado Então, das crianças É porque isso que eu só cria Não é só um time É um projeto Então assim A gente tem um projeto de crianças Também lá na comunidade Tem o Afonso lá Que ele é o treinador Tardei de sempre ir lá Treinar as crianças Até para poder tirar De outros caminhos Então assim Aí quando a gente pode vir Trazer as crianças A gente sempre traz Serviário de ônibus? Tem umas 5 Kombi aí Sem porta Tem uma van E tem uns carros aí Que estão sem gasolina agora O time tem 10 anos Fazendo 10 anos esse ano Novembro tem a nossa festa Um time que surgiu ali De uma pelada linha Entre amigos mesmo Você pode ver o Júnior O Mara Jó São irmãos São dos fundadores do time Sabe? Então é alegria É amizade A gente não quer aqui Pode ser o melhor do mundo Mas se não estiver aqui Para ser nosso amigo Não vale a pena Esse é o terceiro campeonato Que a gente disputa Da Superliga Carioca E é o segundo que a gente ganha Numuto é vice Numuto é vice Do outro lado O zagueiro Sidney Autor de uma assistência Na partida Estava bem abalado Com a derrota Estou bem de longe Para jogar com os caras Deixei todo Deixei o meu time em si Para jogar com os caras Eu infelizmente Não pude ajudar Porque eu respondi Da forma que os caras queriam Mas O time do Só Queria Foi superior Não superior não O jogo foi muito bom Mas teve mérito Chegou, fez Finalizou melhor É isso aí Bola para frente Que esperar o próximo campeonato Se Deus quiser Chegar na final de novo E sim ser campeão Infelizmente O time deles foi o melhor O terceiro Nem à toa Que eles estão comemorando E a gente está olhando Nas premiações Wesley Neiva Levou o título De melhor jogador E recebeu um sonoro Parabéns pelo aniversário Na semana Ele ainda dividiu o prêmio Com o companheiro De time Wallace O goleiro Neto Ganhou como o melhor Da sua posição E a artilharia Ficou com Alex dos Santos Do Juventude Com 13 gols Paulo Danilo Recebeu de Guilherme O troféu da segunda colocação E para levantar O caneco mais esperado O capitão Marajó Também conhecido como Curirim Se apresentou Para fazer a festa da torcida Se gol em Superliga F7 Referência em futebol século Ficou com Alex dos Santos